O que é o trabalho do senhor em Costas Negras? No que consiste? Ele é um trabalho sobre o tráfego atlântico de escravos por Rio de Janeiro. E ele está baseado em inúmeras fontes. Eu acho que a importância que ele pode eventualmente ter é no sentido de demonstrar, em primeiro lugar, o imenso volume de escravos importados entre 1790 e 1830. Em segundo lugar, mostrar que tratava-se de um negócio não só organizado pelos traficantes que viviam no Brasil, mas que igualmente esses traficantes oferiam desse tráfico os maiores lucros possíveis. E desse estudo do século XVIII e XIX, que influência o senhor vê da escravidão ainda na atualidade? Que impactos isso ainda tem hoje nas nossas relações sociais? O primeiro, eu acho que é o mais evidente. O Brasil, ainda que veladamente, é um país bastante racista. Agora, eu acho que há outro aspecto que também nos constitui uma refinadíssima visão afro do mundo, quer dizer, uma coisa mais enérgica, uma coisa mais vital que poucos países têm. E, além do mais, eu acho que essa miscigenação também é muito própria do Brasil e dela o negro africano faz parte absolutamente ativa.